Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Paulo Jacob e hoje vamos fazer um tira-tema de quem é maior, Gustavo Lima ou Luan Santana? Essa discussão vem se arrastando na internet há muito tempo, então vamos usar a própria internet para decidir essa briga aí. Para resolver essa discussão, usamos os números das redes sociais, Youtube, Instagram e o Spotify. No Youtube, Gustavo Lima tem 20.600.000 inscritos, enquanto Luan Santana tem 12.400.000 inscritos. No Instagram, Gustavo Lima tem 44.500.000 inscritos, enquanto Luan Santana tem 35.300.000 inscritos. O vídeo do Gustavo Lima mais assistido no Youtube, que está em alta, que é apelido carinhoso, está com 581.000.000 inscritos. Enquanto Luan Santana tem 15,5 milhões de ouvintes mensais. Nessa, o Luan Santana está na frente. O cachê do Luan Santana é de 1.000.000 por show. Do Gustavo Lima está entre 1.000.000 e 1.500.000.000. Olha essa notícia. Luan Santana vende 28.000.000 ingressos em 6 horas para o novo TVD. Isso aí em 2023. Gustavo Lima vende mais de 53.000.000 ingressos em apenas 2 horas para a despedida do boteco do Gustavo Lima. A fortuna do Luan Santana é de mais ou menos 1 bilhão ou mais. Nessa aí, eles estão empatados. O Gustavo Lima também está avaliado. A fortuna dele está avaliada em 1 bilhão. É. Se tratando de números, o Gustavo Lima está na frente nas redes sociais. No Spotify, o Luan Santana está na frente. Então, está decidido. O Gustavo Lima é maior do que o Luan Santana. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você concorda, deixa o seu like aí. Se você discorda, deixa aí nos comentários o porquê. E até breve.